Não faz isso, Chico. Você tá me punindo, a Lígia não sabe das coisas que ela disse, ela não entende nada. Eu sei ler. Eu fiz isso por nós, por você, pelo nosso casamento, Chico. O quê? Fala com essa farsa, Amanda. Você acha que eu sou tão imbecil quanto você pensa? É, pelo nosso casamento, você quer botar duas pessoas na rua, fora de casa, no mundo, duas pessoas que só tem aquilo, não tem mais nada no mundo. Por capricho, por raiva, sei lá, e você quer me convencer que você fez isso por nós? Ora, francamente, que diabos de conversa é essa que a gente tá tendo aqui? Que eu não tô entendendo. Foi por isso, Brinde? É? Você me fez brindar uma coisa que me dá arrasco. Aquela mulher me humilhou. Ela me machucou. Ela me arrastou no chão como se eu fosse um bicho. Me expulsou da casa dela aos pontapés. Mas por que ela fez isso com você? Por que ela expulsou você da casa dela? Por quê? O que você foi fazer lá naquele lugar? Você foi lá conversar amigavelmente com ela, tomar um cafezinho? Eu fui defender a gente. Eu fui por você. Eu fui defender o nosso casamento, Chico. Para com o drama. Para com isso. Para de dramalhão. Você tá falando com as mulheres que você despreza. Será até que você leva jeito mesmo pra um drama mexicano? Absurdo. Defender o nosso casamento. Até pra um delegado de polícia como eu. Sem cultura nenhuma. Isso é um... A Selena. Ela é uma moça honesta. Bota isso na sua cabeça. Se ela teve algum tipo de fantasia... Glória, para com essa história de moça honesta. Que eu conheço muito bem cabeça de mulher. Eu conheço cabeça de mulher melhor do que você. Ai! Engraçado que isso não tem me defendido muito da vida, sabe, Amanda? Imagina. Eu amei você. Eu casei com você. E tudo aquilo que eu imaginava. Que eu via. Eu fingia pra mim mesmo que não existia, sabe? Não, não é isso. No fundo, sabe? Até que Amanda, ela é uma mulher bacana, mas não. Não é isso. Você realmente é tudo aquilo que eu vi em você. Você não tem valores, Amanda. Você nem sabe o que você não tem. Talvez essa aí seja assim a sua única desculpa pra mim. Você não sabe nem o que você não tem. Você não tem noção. Isso é pouco pra mim. Isso é muito pouco. Você tem que compreender isso. Isso é pouco pra você ser minha mulher. Isso é pouco pra você ser a minha companheira. Pra mim isso é pouco. Pra você ser a mãe dos meus filhos. É quase nada isso. Você vai embora? Ô, irmã. O que você achava pra fazer? Claro que eu vou. Você vai pra delegacia, né? Não, vou pra delegacia. Sabe, delegacia nunca... Gostei muito de dormir em delegacia. Não achava muito chato. Porque era desconfortável. Sabe? Eu acordava com dores nas costas. Você não sabia disso, né? Apesar de tudo, eu acho que era por isso que eu voltava pra casa, sabe? Porque essa cama aqui... Maravilhosa. Não vai embora, não. Não vai, não. Não faz escândalo, tá? Eu não tô fazendo. Eu tô com medo. Eu tenho que ir. Eu não quero que você vá embora. Eu vou embora agora. Eu vou, eu vou. Eu preciso onde eu vou. Eu tô indo agora. Larga. Eu quero ir. Ai, Chico, eu te amo tanto. Chico, eu te amo tanto. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu te amo tanto, meu Deus. Me deixa ser o seu cavalo alado, Selena. Pra que você... Me cavalgue noite e dia. Meus cascos batendo nas nuvens Enquanto eu relincho de prazer. É, não tem rima. Mas é bonito. Tem sentimento. Expressa exatamente o que eu tô sentindo. Acho que isso é poesia moderna. E aí